Em Porto Ferreira, o menor foi detido com drogas no bairro Belo 1. A polícia militar encontrou na posse do adolescente porções de maconha, cocaína e crack. O suspeito foi levado à delegacia, ouvido e liberado. Ainda na cidade, dois homens foram presos em flagrante, com mais de 5 quilos de entorpecentes. A dupla foi encaminhada à cadeia de São Carlos.